Olá meus caros, você gostaria de ter mais tempo para poder se relacionar mais com seus clientes e mesmo com não clientes para gerar mais oportunidades de vender os produtos e os serviços que a sua empresa tem para oferecer? Eu sou Vicente Sevilla e quero conversar com você sobre isso. É um grande desafio para qualquer empresário, para qualquer empreendedor conseguir tempo para se dedicar para os clientes e para novos clientes gerar oportunidades de negócio e fazer o seu negócio crescer. Esse desafio acaba se manifestando no dia a dia porque você tem dentro da sua empresa muitas coisas para cuidar e nem sempre sobra a quantidade de tempo que você gostaria para poder investir em gerar novos negócios e criar novas oportunidades. E com isso nem sempre fica claro o quanto você vai perdendo de oportunidade de crescer. Então é importante, é claro, que você como empresário olhe e cuide de várias áreas da sua empresa além de vendas, mas a área de vendas é a área que mais pode fazer o teu negócio crescer e para isso você precisa que as outras áreas tenham um certo nível de autonomia, tenham capacidade de funcionar mesmo que você não esteja lá o tempo todo olhando para elas. E nessa nossa conversa eu quero falar, por exemplo, sobre os controles e a gestão financeira da sua empresa. A maioria das empresas tem um trabalho grande para controlar as suas questões financeiras e nem sempre conseguem ter boas informações ali dentro. Embora dediquem muita energia, nem sempre conseguem ter boas informações. Um modelo muito interessante que eu quero te convidar para conhecer é o modelo de terceirização do departamento financeiro. A gente chama de BPO financeiro. Então é como contratar alguém, a nossa empresa, Sevilha Contabilidade faz isso, para gerenciar as suas finanças. Então é no dia a dia nós cuidarmos das finanças da sua empresa. Então nós cuidamos do que tem para pagar, do que tem para receber, num ambiente que fica em nuvem, que você acessa a qualquer momento, de qualquer lugar do mundo e com toda a segurança, porque o nosso nível de acesso é limitado, você é que tem a senha master e que faz a efetiva movimentação do dinheiro. Mas nós deixamos lá tudo prontinho, todos os dados do seu financeiro, todas as projeções, todas as previsões, todas as informações financeiras que você precisa olhar. Com isso você ganha muito tempo, tem uma qualidade de informação muito maior e certamente vai poder fazer a sua empresa crescer muito mais. Então quero te convidar para conhecer e para considerar essa hipótese de terceirizar o seu departamento financeiro com alguém especializado como nós aqui da Sevilha Contabilidade. Procure por nós, vai ser um prazer te mostrar, você vai entender como é, a gente te desenha todo o processo, você vai ver que é algo muito bacana e acho que você concorda, né? Terceirizar com quem entende é muito bom. Então não perca mais tempo com isso, passe esse trabalho para a gente, vá cuidar dos seus clientes, vá gerar mais negócios para a sua empresa. Um grande abraço, obrigado pela sua atenção. E aí